22, agora com a apresentação técnica ser feita pela SP. Boa tarde a todos. Peço desculpas aqui para não estar presente antes, mas a nossa previsão lá seria mais tarde. Calculamos mal aqui. Bom, trata-se então de algo inédito na ANEL, uma chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D. Até hoje nós fizemos sempre o estratégico para P&D e prioritário para eficiência energética. E agora decidimos juntar, numa única chamada, projeto prioritário e estratégico de P&D. Primeiramente, informações rápidas aqui sobre o programa de eficiência energética, a maior fonte de recursos disponíveis no Brasil, com cerca de 500 milhões de reais por ano. Uma abrangência grande, 63 distribuidoras. E o conceito, o que nós entendemos para o projeto prioritário, que é aquele considerado de grande relevância, abrangência, e que tem a finalidade de testar ou incentivar, incentivar ou definir ações de destaque como política pública para incrementar a eficiência energética no país. Pode ser decorrente de uma política pública de eficiência energética, ou pode ser uma forma de subsidiar ações nesse sentido. P&D também tem cerca de 480, 500 milhões de reais por ano, e aí inclui também as geradoras e transmissoras, além das distribuidoras. E um projeto estratégico de P&D é aquele cujo tema é considerado de grande relevância para o setor de energia elétrica, compreendendo estudos e desenvolvimentos que geralmente integram, exigem o esforço de várias empresas, vários agentes, e também entidades executoras. Não temos o... só para eu programar aqui, aquele... não aparece, não? Mas temos 10 minutos, é isso? Ok. Bom, as motivações para esse trabalho são muitas, mas, resumidamente, é de conhecimento público que temos um grande potencial de melhoria da eficiência energética no uso final em instituições de unidades consumidoras do setor público. melhorias no uso final e também a possibilidade agora de geração própria de energia e uma grande... e preocupações em relação às faturas, ou pagamentos das faturas, inclusive muitas instituições com dificuldades para pagar a fatura de energia elétrica por várias razões, questões aí de déficit público, e... e uma grande dificuldade em implementar ações dessa natureza. Do ponto de vista técnico, não há dúvida, existem várias possibilidades de melhorar a eficiência energética, reduzir, portanto, os gastos com essas faturas de energia elétrica, mas uma série de dificuldades para implementar isso, como financiar essas ações, não há previsão, não há orçamento disponível para isso, há uma série de dificuldades para buscar recursos de terceiros, seja em banco, seja das próprias distribuidoras que têm esse recurso, geralmente os projetos que são feitos, os de eficiência energética que são feitos com fundo perdido, sem que o recurso retorne para a conta das distribuidoras, e a gente entende que se fosse fazer por meio de contrato de desempenho, daria para fazer muito mais ações com esse recurso. Aí nós temos o exemplo do que se gasta somente nas universidades federais, cerca de 430 milhões de reais por ano, se incluir ali os institutos federais, também só ficando nas instituições públicas federais de ensino, estamos falando de cerca de 700, 800 milhões de reais por ano, se incluir as demais instituições de ensino, estaduais, municipais e outras, enfim, estamos falando de um volume considerável de recursos, gastos com pagamento da fatura de energia elétrica, e parte desses gastos a gente sabe que poderiam ser reduzidos com ações de eficiência energética, substituindo equipamentos principalmente, mas também melhorando a gestão no uso final. E agora, com essa possibilidade da própria unidade consumidora gerar a sua energia, entendemos que é uma forma de incentivar o desenvolvimento da cadeia produtiva, dessa modalidade de geração de energia da micro, e nesse caso da mini geração, que estão facilitando a inserção dessa modalidade na matriz energética brasileira. E a ideia, então, é que se façam projetos pilotos, experimentais, estudando a melhor forma de se fazer isso, por isso decidimos fazer instituições públicas de ensino superior, onde há, geralmente, condições de se elaborar uma proposta que sirva de referência para outras instituições. Porque a ideia é depois abrir e estender isso para toda e qualquer instituição pública. Nesse caso, estamos restringindo a instituições públicas de ensino superior, porque entendemos que ali há mais condições de se elaborar propostas que sirvam de exemplo, de referência, estudando todas essas questões, essas dificuldades para a implementação de ações dessa natureza. Tínhamos, inicialmente, pensado em restringir as instituições federais, porque tivemos uma demanda do MEC, nesse sentido, que veio até nós em meados do ano passado e trouxe essa preocupação, e aí nós juntamos as duas coisas, então, essa preocupação do MEC com os altos gastos das instituições públicas federais de ensino com energia elétrica, e aí, então, começamos a estudar isso, mas depois fizemos um workshop aqui recentemente, e teve o pleito de outras instituições de ensino estaduais também, entendemos que era interessante abrir, não restringe, e não prejudica aquele trabalho conjunto com o MEC, de ter a participação das universidades federais, mas também das estaduais. Bom, o objetivo principal, então, dessa chamada é reduzir os entraves à implementação de projetos de eficiência energética e de geração própria de energia, que nós chamamos de mini geração, está regulamentado isso, em unidades consumidoras do setor público. Então, como dito, restringimos as instituições de ensino, porque queremos fazer disso exemplo, referência, para depois estender para todas as demais instituições. Mas o objetivo aqui é focar na melhoria da eficiência energética e a geração própria de energia no setor público. Os outros setores já têm ações nesse sentido, aqui o foco é no setor público. Usando, então, recursos dos dois programas, o de eficiência energética, para as intervenções necessárias, seja a aquisição de equipamento, seja os demais processos de gestão que envolve, e também a instalação de geração própria, quando pertinente, e os recursos de P&D para estudar a fundo essas questões, esses entraves que existem para, digamos assim, a adoção de forma generalizada dessa prática, de melhorar a eficiência energética e gerar a própria energia. Também entendemos que é uma forma de, sendo nas instituições públicas de ensino superior, fazer disso uma espécie de laboratório, promovendo a produção científica a partir desses projetos, capacitação laboratorial e também capacitação profissional. Os próprios estudantes, mas abrindo também a possibilidade de cursos para treinar toda a comunidade, o mercado acerca dessa questão. As principais diretrizes. Então, os projetos devem ser necessariamente híbridos, ou seja, tem que ter a parte de eficiência e a parte de P&D, e as entidades consumidoras beneficiadas, então, restringimos as instituições... Opa, ali está uma falha, ali ficou ainda com aquele viés, instituições públicas de ensino superior, não apenas as federais. E as empresas proponentes, então, devem ser necessariamente as distribuidoras, mas também abrimos a possibilidade de ter empresas cooperadas dos segmentos de geração e transmissão, porque algumas manifestaram interesse nesse projeto. Mas que a proponente seja uma distribuidora, porque só elas têm obrigação de fazer projetos de eficiência energética. E a prioridade, então, para instituições que ofereçam contrapartida e ou firme em contrato de desempenho. Nós não vamos exigir nenhuma coisa nem outra, mas entendemos que, em igualdade de condições, já que serão selecionados apenas projetos pilotos, experimentais, não vamos ainda estender isso para toda e qualquer instituição, ou qualquer tipo de projeto, leva vantagem quem oferecer a maior contrapartida ou firmar contrato de desempenho, que é um tabu. As ações obrigatórias do projeto, instauração de um grupo de gestão de eficiência energética, ou de uma comissão interna de conservação de energia, que é esse termo antigo, que se usa e assiste, para que, obviamente, não apenas sejam feitas as intervenções, do ponto de vista de substituição de equipamentos, mas também se crie toda a cultura da gestão, do uso final da energia nessas instituições. Estabelecimento de metodologia de gestão com metas de redução dos desperdícios, a partir de indicadores que foram criados nessas unidades, estabelecer metas para melhorar, inclusive comparando diferentes blocos, unidades de uma mesma instituição, ou mesmo entre instituições, criam-se indicadores, e a partir desses indicadores estabelecem-se metas para a redução dos gastos com energia. Instalação de um sistema de medição, em muitas unidades não existe a medição individualizada, então, um sistema de medição dessas grandezas, para que haja o devido monitoramento. E análise dos impactos da inserção da geração distribuída na rede das distribuidoras. Os recursos provenientes, então, do programa de eficiência energética serão para a aquisição de equipamentos, para a geração distribuída, e também para a substituição daqueles considerados ineficientes, obsoletos, mão de obra própria para instalação e troca de equipamentos, treinamento para manutenção, gestão e compra futuras de equipamentos, e as exigências, as demais exigências do regulamento, sobre, por exemplo, medição e verificação, diagnóstico energético, descarte de equipamentos, marketing e divulgação, isso tudo está disciplinado nos procedimentos do programa de eficiência energética. A parte de P&D, então, capacitação laboratorial, que às vezes tem alguma coisa, mas não o suficiente para fazer todo esse trabalho necessário, para dar o devido suporte para ações dessa natureza, incluindo estudos sobre a geração distribuída e ou eficiência energética, bolsas de iniciação científica, especialização, enfim, para estimular a pesquisa a partir de uma experiência real, e não apenas de casos feitos no exterior ou em outras instituições, a aquisição de equipamentos para monitoramento do impacto da AGD na rede elétrica distribuidora, e a replicação dessas ações por meio de publicação. Entendemos que isso deve ser amplamente divulgado, e até a elaboração de guias, alguma coisa nesse sentido, para que esse projeto, de fato, subsidie ações em outras instituições. Esperamos, então, que com esse projeto a gente estimule a disseminação de conhecimentos e práticas de eficiência energética e também de geração própria nas instituições, inserindo, inclusive, na grade curricular, quando pertinente, dos custos em que se considera pertinente, temos discutido isso com o MEC, como fazer, e a redução de barreiras técnicas, financeiras, jurídicas, aquilo que eu estava falando no começo. Existe um grande potencial de reduzir os gastos com energia elétrica nessas instituições, mas as barreiras são muitas. Técnicas nem tanto, já se conhece, já se sabe quais são as soluções, é claro que nem sempre o arranjo para uma instituição serve para outra, mas, principalmente, do ponto de vista financeiro, como buscar esses recursos. Tem previsão no orçamento para pagar a fatura de energia, mas não tem previsão para fazer uma melhoria no uso final e reduzir os gastos com energia. Tem questões jurídicas que envolvem como, por exemplo, financiar a ação de uma instituição pública com recurso de terceiros. Enfim, a parte de P&D, principalmente, vai se debruçar sobre essas questões, como superar, ou pelo menos minimizar, esses impactos, esses obstáculos que se verificam na prática. E, obviamente, então, como benefício, a redução na conta de energia elétrica dessas unidades consumidoras, para que estimulem outras a fazerem o mesmo, publicações técnico-científicas. E aqui está o cronograma de execução. Então, 15 dias a partir da publicação, para que as distribuidoras demonstrem interesse no projeto. Cinco dias para divulgação das empresas interessadas, porque aí as instituições de ensino vão procurar as distribuidoras para apresentar propostas, cujo prazo, inicialmente, tínhamos colocado 90 dias, nas contribuições que recebemos, teve gente que pediu 180, entendemos que 120 seja um prazo razoável para que se elaborem as propostas e sejam submetidas à avaliação da ANEL. 60 dias, então, para avaliação das propostas, 10 dias para carregamento das propostas no nosso sistema, e 60 dias para início, tempo previsto, aí, máximo, desses projetos de 36 meses, com a possibilidade de ser prorrogado, desde que seja devidamente justificado. Em relação às entidades intervenientes, o MEC, obviamente, o Ministério de Minas e Energia, me ligaram hoje, dizendo que tem uma instituição federal lá, a expectativa de que isso vá adiante, sabendo se tínhamos levado adiante essa ideia, falei que estava na pauta da reunião, então, a expectativa, então, que isso seja, de fato, deliberado, para que as instituições procurem as empresas interessadas e apresentem as propostas. O Instituto Nacional, o Inmetro, tem questões que envolvem a questão dos painéis fotovoltaicos, por exemplo. A EPE nos trouxe, uma vez, uma proposta de fazer isso justamente em instituições públicas de ensino, em escolas técnicas. E o Procel Eletrobras, pela natureza do tema, tem nos auxiliado na elaboração e na avaliação de propostas desse tipo. Fases já executadas, disponibilizamos uma minuta para receber contribuições, então, fizemos uma reunião técnica, uma espécie de workshop, com vários agentes, instituições, entidades que participaram, está aí a relação, a BINI, a BRAD, BNDES, EPE, GIZ, Ministério da Indústria e Comércio, Educação, MME, Procel, entre outros. Recebemos 40 contribuições a partir daquela minuta de edital, de chamada que fizemos, e fizemos aí as incorporações, e é o que está sendo, então, submetido aí para a deliberação da diretoria. A sustentação oral será feita pelo doutor Rodrigo Lopes, representante da Avisolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade de compartilhar, nessa sustentação oral, obrigado, compartilhar um pouquinho da visão da Avisolar sobre o tema. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o superintendente Máximo Pompemaier aqui presente, e toda a sua equipe envolvida nesse projeto, cumprimentar também o governo federal, através dos ministérios que se engajaram nessa atividade, especialmente o MEC. Um pouquinho, isso são apresentação rápida sobre a Avisolar, eu vou passar adiante para que a gente trate um pouco mais dos temas de destaque do item específico. Primeiramente, a Avisolar considera extremamente oportuna a iniciativa desenvolvida de inclusão de projetos de eficiência energética e minigeração distribuída em instituições de ensino. Entendemos que uma enormidade de potenciais desenvolvimentos e desdobramentos positivos e benéficos para a matriz elétrica brasileira e para as instituições beneficiadas, mas também para o desenvolvimento da mini e micro geração distribuída e também da cadeia produtiva engajada na fabricação desses equipamentos, pode advir desse tipo de projeto. Também uma área muito importante é a capacitação laboratorial. Instituições como Inmetro têm feito uso de laboratórios brasileiros, nacionais, que são credenciados para realizar os ensaios sobre os equipamentos utilizados em sistemas de minigeração ou mesmo de micro geração. Às vezes são os mesmos equipamentos. E esses laboratórios das universidades nem sempre têm os equipamentos necessários para realizar todos os ensaios de qualidade e de segurança dos equipamentos. E com esse tipo de iniciativa, que vai permitir não só o desenvolvimento de sistemas, de pesquisas, mas também a capacitação dos laboratórios, tanto as suas equipes quanto a sua infraestrutura, seria possível avançar também para o desenvolvimento desse segmento e dessa cadeia produtiva no médio e longo prazo. A ABSolar traz aqui algumas contribuições na expectativa de poder aprimorar ainda mais o excelente trabalho que já está apresentado até o momento. A primeira delas diz respeito a ampliar um pouco o escopo da chamada para que ela não seja restrita exclusivamente a instituições federais de ensino superior, mas possa abarcar também as instituições estaduais de ensino superior. Trazemos quatro justificativas para essa apreciação da diretoria. A primeira delas é que nem todas as unidades federativas possuem instituições federais com expertise na área de mini geração distribuída, que poderia ser diretamente aplicada na chamada. Existem, no entanto, algumas instituições de ensino superior estaduais que são referência nacional no uso dessas tecnologias e que, da forma como a chamada está posta, não poderiam participar ou ter os seus laboratórios participando de infraestrutura, etc., para compor a chamada. Então, essa seria uma oportunidade interessante de ser avaliada pela diretoria na possibilidade de ampliar um pouco esse escopo e permitir essa capacitação mais ampla de laboratórios que já são referência na área e podem ajudar a contribuir para o desenvolvimento do tema. Uma série de distribuidoras, durante as conversas e reuniões prévias, também mencionaram que tem já contato, diálogo e projetos desenvolvidos com instituições de ensino estadual, de nível superior, e que teriam maior abertura, conforto e agilidade para desenvolver projetos nessa chamada com esse tipo de parceria, com essas instituições com as quais já atuam. E, por fim, diversos governos estaduais com os quais a Bessolar teve contato durante esse período de discussão e diálogo, mencionaram grande interesse em poder envolver também, seja até as suas próprias agências de fomento, de financiamento, seus recursos humanos, para ajudar a avançar essa chamada pública através de instituições de ensino superior e estaduais. Então, talvez fosse uma forma interessante de maximizar o investimento realizado com o potencial benéfico que isso traria ao país. Segundo ponto, diz respeito a ampliar um pouco o escopo de quem poderia propor o projeto. Atualmente, a proposição dos projetos está limitada às distribuidoras, podendo as transmissoras e as geradoras participarem como cooperadas, mas não propondo diretamente os projetos. E aqui, nós temos visto, vários dos nossos associados têm apontado interesse em participar cada vez mais do desenvolvimento da mini geração distribuída como uma área ativa nova dos seus mercados de atuação. Então, elas poderiam, de uma certa forma, entrar também com outros tipos de contribuição que não necessariamente serão focos das chamadas das distribuidoras. Por exemplo, avaliação de novos modelos de negócio, de novas estruturas de financiamento, alguns desses temas já mencionados também poderiam ser avaliados por ações lideradas pelas geradoras. Não vemos óbice nas geradoras participando como potenciais proponentes do projeto. Fica uma recomendação, uma sugestão para avaliação da diretoria. O terceiro ponto, encaminhamos um material por escrito também, que diz respeito a pequenos ajustes de redação de texto. Alguns desses ajustes são ajustes muito pontuais, mas, apesar disso, importantes, porque em alguns pontos da redação do texto, onde se define o escopo, por exemplo, do que pode ser financiado, em alguns momentos não se incluíram algumas atividades importantes para o financiamento desses projetos, que nós avaliamos seria importante, considerando as características e terminologias técnicas específicas da micro e da mini geração, em especial nesse caso, serem incorporadas. Um exemplo objetivo é que, na parte que define o tipo de serviço que poderia ser financiado, foi incluída a instalação dos sistemas, potencial operação e manutenção dos sistemas, mas não o projeto elétrico ou o projeto executivo. Então, são alguns pequenos ajustes, muito simples de redação, que poderiam ser rapidamente avaliados, até pela liderança da equipe do Pompemeyer, para aprimoramento do texto, havendo abertura para tal. Por fim, seria também uma boa oportunidade, esse trabalho, aqui é uma ideia mais no momento em que esse trabalho estiver em desenvolvimento, para aproveitar uma chamada desse tipo, para avaliar os benefícios e os efeitos da mini geração na matriz elétrica brasileira, de uma forma mais ampla, e com isso poder ter um balanço de quanto, de fato, essa mini geração pode trazer em benefícios reais e concretos para a matriz elétrica e para a sociedade brasileira de uma forma mais ampla. A gente já vê outros países fazendo esse tipo de análise, isso normalmente é chamado Value of Solar, no caso específico da energia solar, mas a gente poderia imaginar aqui no Brasil um Value of Distributed Generation, valor da geração distribuída, quanto vale essa energia, talvez o valor da micro geração e da mini geração sejam diferentes, Locacionamente, também vão ser diferentes, de acordo com a infraestrutura da distribuidora, podem ser diferentes, e esse tipo de avaliação, análise, poderia ser realizado durante estudos dessa natureza. Avaliações similares foram efetuadas em outros países, com um retorno bastante interessante, mostrando que no líquido, a geração distribuída tem fatores positivos, agrega fatores muito positivos ao desenvolvimento da matriz elétrica desses países. Isso precisa ser feito considerando a realidade da matriz brasileira também. Então, existem uma série de aspectos que podem ser analisados, alguns deles específicos para a matriz elétrica nacional, benefícios à matriz elétrica nacional, outros específicos à economia brasileira, outros específicos ao desenvolvimento social do país e também ao desenvolvimento ambiental. Cada um desses benefícios afeta um conjunto de stakeholders, diretamente distribuidoras, ou diretamente governo, ou diretamente consumidores, ou diretamente a economia como um todo, o setor produtivo, e, portanto, é preciso fazer uma ponderação desses fatores de forma balanceada para a gente mensurar, qualificar economicamente a geração distribuída no país. Então, essa é uma das recomendações que poderia ser aproveitada durante esse tipo de trabalho desenvolvido na chamada de P&D estratégico e prioritário. Com isso, eu encerro as minhas contribuições e agradeço pela oportunidade e atenção de todos. Obrigado, procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A resolução normativa 4.8.2.17 de abril de 2012, modificada pela resolução 6.8.7 de 24 de novembro de 2015, criou o sistema de compensação de energia elétrica que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora, tais como painéis solares, fotovoltaicos e microturbinas eólicas, entre outros, possibilitando a redução do valor da fatura de energia elétrica mediante a troca de energia com a distribuidora local. A regulamentação prevê que o consumidor poderá utilizar essa energia como crédito para diminuir sua fatura quando a quantidade de energia gerada por esses consumidores em determinado mês for superior à energia consumida por cada um deles naquele período. E, de acordo com as novas regras, caso o titular da conta tenha outra unidade consumidora, poderá utilizar esse crédito por um período de até 60 meses, desde que a outra unidade esteja na área de atendimento da mesma distribuidora. Apesar dos esforços de vários órgãos e instituições públicas para a melhoria da eficiência energética no sinal de energia, sabe-se que, ainda, que vários entrados para a promoção dessas ações no âmbito do setor público, notadamente pela inexistência de capital próprio para o investimento e pela dificuldade de realização desses projetos com recurso de terceiro, E, por ironia, a despesa das instituições públicas de educação superior com energia elétrica é um dos seus principais itens de custeio, de modo que uma quantia valiosa, vultosa de recursos públicos é destinada ao pagamento da fatura de energia elétrica. Parte considerável desses gastos poderia ser evitada por meio de ações de eficiência energética e da implantação de sistema de geração própria de energia micro ou mini geração. Essas instituições encontram-se atualmente, no caso do levantamento feito pelas universidades federais no quantitativo de 63, que desempenha um importante papel no desenvolvimento científico e tecnológico do país, respondendo por parcela significativa da produção científica brasileira e pela formação de profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento. A SPA identificou que, em grande parte dessas instituições, a conta de energia elétrica é uma de suas maiores despesas quando ela encara todos os seus íditos de pagamento mensal. E, de acordo com a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, o valor total pago em 2015, apenas pelas universidades federais, foi cerca de R$ 430 milhões. Segundo essa mesma fonte, as despesas com energia elétrica dessas instituições despontam como o terceiro maior grupo, representando cerca de 9% dos gastos apurados em 2015. Constata-se também que parte considerável deste gasto se refere ao uso de equipamentos ineficientes e altos índices de desperdício de energia. Portanto, a chamada desse projeto prioritário e estratégico visa a fomentar o desenvolvimento de projetos pilotos em instituições públicas de ensino superior, de educação superior, de modo a obter subsídios para a implantação de projetos e ações dessa natureza em todo o setor público. A FTE destaca em sua nota técnica que a redução do seu escopo às instituições de educação superior deve ser a existência de corpo técnico próprio qualificado para a elaboração e acompanhamento da execução do projeto, a avaliação de resultados obtidos, bem como a proposição de soluções para os entrados apontados anteriormente. De modo específico, considerando os puxos, espera-se que este projeto possa, primeiro, contribuir para que as referidas instituições mantém a sua capacidade de pagamento das faturas de energia elétrica, facilitar a inserção da mini geração na matriz energética brasileira no setor público, fomentar o treinamento e a capacitação de técnicos especializados em eficiência energética e em geração distribuída em instituições públicas de ensino superior, avaliar a viabilidade economicamente da geração própria de energia e seus impactos no sistema de distribuição, incentivar o desenvolvimento de cadeia produtiva desse segmento industrial e a nacionalização da tecnologia empregada, fomentar a capacitação laboratorial em instituições públicas de ensino superior e pesquisa, identificar a possibilidade de otimização de recursos energéticos, considerando o planejamento integrado do recurso e servir de referência para instituições públicas e privadas. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade, considerando a sustentação oral feita pelo presidente da Pessoa Lá Rodrigo, dizer que todos esses itens que foram colocados, também eu comungo com a sua sugestão no sentido de que isso também se aplica às instituições estaduais. Evidentemente que, inicialmente, tendo em vista a iniciativa do MEC, até porque o MEC tem um controle de todos os gastos das instituições federais como o Brasil, isso passou a ser uma preocupação permanente e evidentemente que as instituições estaduais estão descentralizadas, mas quando nós analisamos do ponto de vista de redução de custos, do ponto de vista de eficiência energética e do ponto de vista de utilizar as instalações até para elaborar as pesquisas, em algumas situações encontramos até instituições estaduais muito mais qualificadas em algum momento do que instituições federais. Portanto, ampliar a chamada pública para as instituições estaduais também, ou seja, perceba que no nosso encaminhamento, em determinado momento a gente chama pública federal, depois chama ensino superior, portanto, se a gente tira o contexto de só federal e ensino superior, então, consequentemente, a gente consegue dar uma abrangência maior ao projeto e certamente dará uma contribuição maior para a implantação desse projeto de P&D. Portanto, eu vou fazer alguns ajustes, se vocês forem me permitirem, onde se teria instituição federal e instituição de ensino superior. Os projetos realizados no âmbito dessa chamada possibilitarão a troca de equipamentos energeticamente ineficientes por outros mais eficientes, incentivarão a mudança de hábito de consumo de professores, alunos e funcionários das instituições de educação, a implantação de minigeração de energia elétrica nas instituições públicas de educação superior, a redução das contas de energia elétrica dessas instituições, assim como a nova forma de gestão energética por meio de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre outras ações de capacitação profissional. A SPA destaca ainda que criar uma cultura de eficiência energética na formação de futuros profissionais é de grande relevância para a sociedade como um todo. Conforme consta no edital da chamada, a participação dos agentes do setor elétrico nesse projeto prioritário e estratégico será efetivada seguindo os seguintes premissas diretivas básicas. A proponente do projeto deverá necessariamente ser uma distribuidora, as geradoras e transmissores de energia elétrica poderão optar aportar recursos no programa de PD como cooperadas, caso decida por participar a empresa sobre a este da lei 9.991 de 24 de julho de 2000 deverá sinalizar a ANEL o interesse por e-mail prioritariamente estratégico no 1. arroba anel.gov.br em até 15 dias da publicação dessa chamada. Eu entendo o máximo que esses 15 dias é um prazo muito restrito. A gente poderia avaliar, evidentemente que eu me preocupei com 36 meses que é um prazo muito longo que a gente pode até depois reavaliar mas eu acho que 15 dias para uma manifestação nós estamos decidindo hoje vai ser publicado amanhã então você ter 15 dias para se manifestar amanhã é feriado então você veja que certamente a gente terá acho que é importante a gente reavaliar esse prazo aqui as entidades consumidoras beneficiadas serão instituições públicas de educação superior envolvimento e comprometimento da comunidade acadêmica possibilitando implementar as primeiras ações de levantamento e registro de dados de criação de grupo de gestão energética CGE e comissão interna de conservação de energia em cada instituição de educação sustentabilidade através de indicadores técnicos possibilitando acompanhamento e estabelecimento de metas em um benchmark entre instituições beneficiadas planejamento e perenidade de resultados do projeto com ações de curto médio e longo prazo os recursos provenientes do programa de eficiência energética disponibilizado pelas empresas do setor elétrico deverão ser aplicados na forma de edital a ser publicado e de acordo com a regulamentação vigente no momento da submissão dos projetos os recursos provenientes do programa de P&D disponibilizados pelas empresas do setor elétrico poderão ser aplicados como também na forma de edital a ser publicado de acordo com a regulamentação vigente no momento da submissão dos projetos aponta ainda que são esperados os seguintes resultados principais com o projeto primeiro uma redução na conta da energia uma disseminação no conhecimento de prática de eficiência energética e geração distribuída documento que detalhe a experiência promovida pelo projeto visando reaplicar ações voltadas a eficiência energética e GD capacitação laboratorial de estudantes servidores e corpos docentes e instituições visando a perenidade das ações do projeto e promover a replicabilidade dessas ações redução de barreiras técnicas financeiras jurídicas administrativas e tecnológicas para implantação de mini geração e publicação técnico-científica incluindo livros guias manuais e demais publicações que contribuam com a replicabilidade de ações de eficiência e geração distribuída realizada no projeto e aí nessa chamada pública essa essa esse cronograma já foi apresentado aqui pelo Max mas eu acho que a gente poderia dar uma reavaliada aí nesse primeiro item de 30 dias e eu acho até que o envio da proposta para o ANEL 120 dias talvez seja muito a gente pode até compensar uma coisa com outra quer dizer talvez nós pudéssemos ter uma demonstração da distribuidora com 30 dias e no envio da proposta para o ANEL 90 dias quer dizer uma vez que é uma manifestação da distribuidora das concessionárias o fato de enviar o projeto já seria quando já estaria em fase todo mundo concordar com isso aí a SP afirma ainda que a publicação deste edital vem de encontro aos objetivos do programa de eficiência energética e PID pois permitirá implantar nas instituições públicas de educação superior projetos de programa de eficiência energética integrado com os projetos de PID no tema de geração distribuída reduzindo de forma sustentável os despediços de energia elétrica e proporcionando também uma adequada e inovadora gestão de energia e capacitação profissional por fim a SP informou que além das discussões promovidas com as partes interessadas isso em outubro de 2016 foram disponibilizados no site da ANEL até 12 de outubro de 2016 minuta preliminada edital assim como um arquivo modelo para o envio de eventuais contribuições foram recebidas em total 40 contribuições dos segmentos de empresa barra órgãos e aí destaca a Eletrobras a Copel o Copel a Copel o MEC o MEDIC e a EPE tendo sido algumas dessas contribuições incorporadas a presente proposta dentre elas a inclusão de instituições públicas de educação superior estaduais e municipais dentro do exposto estando em tendo necessária a oportuna publicação da chamada Projeto Público Prioritário de Eficiência Energética e Estratégica de PID 1 de 2016 Eficiência Energética e Minigeração de Instituições Federais de Ensino Superior com o objetivo de selecionar projetos pilotos demonstrativos em instituições públicas de educação superior que tenham o potencial de contribuir para o longo de sua execução com subsídios importantes para a formulação de políticas públicas de combate à despediça de energia elétrica em unidades consumidoras da administração pública federal estadual e municipal diante do exposto que consta no processo considerando voto pela publicação do aviso anexado para tornar público o critério para a elaboração de proposta para chamada de projeto prioritário de eficiência energética estratégica PEDU número 01-2016 intitulado eficiência energética em minigeração instituições públicas de educação superior de acordo com o cronograma apresentado contado a partir da publicação desta decisão é o voto em discussão eu tenho uns comentários a fazer primeiro destacar a importância dessa iniciativa é algo bastante importante tanto no sentido do desenvolvimento da micro e minigeração instituição no Brasil da eficiência energética mas principalmente no uso adequado de recursos públicos a gente está dando aí um passo importante em disponibilizar em torno de 10% a mais de recursos para que as instituições de ensino possam usar em sua atividade fim e não com desperdício de energia elétrica em relação a algumas coisas um pouquinho mais pontuais primeiro no prazo eu concordo que 15 dias é muito pouco e eu acho que até 30 talvez seja seja pouco talvez 45 mas eu não reduziria o prazo de 120 dias porque esse prazo me parece que vai haver um envolvimento com as instituições de ensino para você poder elaborar o projeto e vai ser gasto um bom prazo só na burocracia para ter o acesso então acho que 120 é um prazo adequado para a elaboração de um projeto com essa complexidade e o que eu entendo aqui também sobre o prazo de termo de execução do projeto não é o término da instalação dos equipamentos é o término da análise que envolve inclusive avaliação da eficiência energética dos usos de micro e mini geração dos modelos de negócio e por aí vai então me parece também que é um prazo adequado que está inclusive em sintonia com o limite do nosso regulamento para projetos de P&D só mais um outro detalhe técnico que eu acho que o representante da Bessolau Rodrigo tem razão em incluir a palavra projeto nos itens não é um curso desprezível então é importante estar definindo isso como um dos cursos que podem ser cobertos devem fazer parte da elaboração do projeto me parece que talvez valesse a pena a gente incluir alguma coisa relacionada com o armazenamento de energia também como possibilidade por dois motivos armazenamento de calor e frio pode ser usado como uma forma de eficiência energética e eu sei que a cogeração já está incluída no critério da 482 então poderia haver isso mas um chiller alguma coisa do gênero pode ajudar muito na eficiência e talvez dar alguma segurança além disso se a gente instalar por exemplo painéis fotovoltaicos por conta da relação do fator de capacidade você pode acabar tendo que fazer um aumento de contratação de montante de distribuição e talvez uma bateria possa ajudar a fazer uma redução nesse valor então talvez não é obrigatório mas acho que deveria deixar aberta a porta para armazenamento de energia por último em relação a proposta do também da Bessolar eu acho que faz algum sentido a gente permitir geradores como proponentes principais eu sei que a distribuidora tem um papel mais preponderante quando a gente trata de eficiência energética em P&D é mais ou menos compartilhado agora me parece que seria possível a gente permitir o gerador desde que ele seja cooperado com a distribuidora é só uma questão de dar liderança para ele porque muito boa parte dos associados da Bessolar por isso que o Rodrigo sugeriu isso já tem experiência em fazer projetos casados de eficiência energética com geração então é uma expertise que poderia ser utilizada desde que as distribuidoras façam parte porque aí é que entra o link com eficiência energética senão não seria então para resumir as minhas propostas eu acho que a gente podia aumentar o prazo para demonstração de interesse para 45 dias mantendo os demais prazos se o doutor Reif concordar eu ajustaria a redação para permitir armazenamento de energia e projetos dentro do financiamento e para permitir que a geradora possa ser sim a proponente desde que ela esteja cooperada com a distribuidora uma preocupação grande com a baixa produtividade do país você vê que os nossos prazos são prazos relativamente longos quer dizer você imagina 36 meses porque são duas coisas distintas uma coisa é fazer pesquisa outra coisa é disseminar conhecimento das práticas outra coisa é um documento que detalha experiência outra coisa é laboratório capacidade laboral nós temos uma questão emergente que é redução do custo da energia e eficiência energética isso é que é fundamental esses projetos já são projetos maduros não tem nenhuma novidade nisso aqui a única dificuldade que nós temos tendo aqui é a questão operacional como aplicar esse recurso a questão jurídica como vai ser feito a contratação é muito mais a questão processual do ponto de vista tecnológico agora uma vez a tecnologia estando implementada consequentemente vai ser aproveito vai se fazer pesquisa vai se capacitar professor vai se capacitar laboratório vai se capacitar aluno então eu não tenho dúvida nenhuma então eu fico preocupado com esses prazos nós estamos falando aqui e tem uma palavra aqui é usada que eu não gosto muito que é a figura de projeto piloto isso já é maduro quer dizer a tecnologia já é madura então consequentemente nós estamos fazendo um processo talvez a gente tenha que deixar bem claro uma coisa é implantar o projeto e a outra coisa é tirar proveito daquele projeto implementado para capacitar para fazer pesquisa para desenvolver artigo científico é outra coisa isso aí pode até demorar mais tempo mas a implantação do projeto me parece eu tenho uma certa ansiedade de reduzir prazo por isso Tiago veja só a manifestação eu não tenho dúvida nenhuma que está lá 45, 30 dias esses 120 dias uma vez que a manifestação já existe por trás dessa manifestação já existe o interesse em uma preparação para enviar no curto prazo isso aí então parece que o que nós pudéssemos fazer para reduzir porque são duas coisas distintas uma é implantar tecnologia é madura se você for no mercado nacional internacional você encontra a concepção do projeto para implantar porque o que nós estamos querendo mesmo imagina nós vamos dar um comando hoje numa situação crítica que nós estamos colocando aí que é a questão econômico-financeira das instituições e vamos ter um resultado daqui a 36 meses não, mas eu estou entendendo que você tem razão em dizer que deveria ter uma linha para a implantação mas os 36 meses são o período que a gente vai monitorar exatamente para ver se reduziu se caiu a conta exatamente como é que está o laboratório o prazo para se fazer as monografias as teses os doutorados tudo dentro desse prazo então deveria ter uma linha a mais agora a minha única preocupação com 120 eu tenho certeza que 120 é mais do que o suficiente eu acho que um projeto desse faz em 30 mas eu conheço um pouco de universidade eu acho que é para o cara conseguir entrar na universidade e fazer as medições para ver que tipo de instalação ele vai gastar uns 45 mesmo que a distribuidora ou geradora demonstre interesse e que a universidade já tenha demonstrado interesse ainda assim vai ter uma burocracia para ver com departamento com conselho universitário eu tenho medo de a gente acabar jogando fora uma oportunidade de ouro ou fazer ela mais restrita por conta de burocracia interna das universidades porque a gente está no final do ano então a gente já vai provar isso agora as universidades vão estar fazendo prova vão estar entrando de férias quando elas voltarem de férias acabou o prazo então o meu único receio não é que o projeto demore 120 dias é que as universidades não estarão prontas para receber os projetistas em menos do que 45 dias esse é o nosso dilema quer dizer ao invés de a gente dar um comando para exigir uma eficiência eu vou me adequar a ineficiência a ineficiência pegar ou largar quer dizer se por acaso você não está com condições porque o prazo é um prazo exequível se eu colocar aí 90 dias seria um caso razoável ou 60 dias até então é mais desafiador mas eu não posso agora Tiago com todo o respeito está aí a sua sugestão eu não posso agora me curvar a ineficiência reconhecida das universidades paciência se a universidade determinada universidade que não serão todas não tiver condições nem o interesse nem a resposta que se espera no curto prazo paciência perder a oportunidade eu concordo com ele inclusive até no termo do prazo também de 36 meses eu acho um prazo extremamente longo ainda mais que como bem disse o Hebe é uma tecnologia toda ela extremamente conhecida na verdade o que nós estamos fazendo aqui é proporcionando as universidades que estudem um negócio que nós já conhecemos eu acho que o ponto principal disso aqui era a implantação com o cunho principal de redução do custo da energia os outros outras finalidades que eu fico sempre preocupado em uso tanto de eficiência energética como de P&D é apenas produzir papel e nós somos ótimos para incentivar a produzir papel eu fico preocupado que desse jeito aqui nós vamos produzir mais papel do que economia de energia nas universidades eu concordo com o Hebe sobre o prazo eu acho que quem tem que adequar o prazo são as universidades elas tem o maior interesse e aliás eu tenho certeza que elas estão acompanhando muito bem o que nós estamos deliberando e elas são as maiores interessadas nesse processo bom gostaria de primeiro também assim como fez o diretor Tiago enaltecer a iniciativa é uma grande oportunidade para os institutos de ensino aplicarem a tecnologia e economizarem recursos com a utilização da geração distribuída também estou favorável ampliação do escopo do projeto não ficar restrito a universidade federal e instituto federal e ampliar para a universidade e instituto de ensino superior acho que é uma boa medida aumenta o leque de possibilidades ressaltar que essa iniciativa que agora a gente está propondo no âmbito do programa de eficiência energética e de P&D como fonte de recurso que vai com certeza trazer grande aprimoramento nesses institutos já é praticado no estado do Rio Grande do Norte o estado do Rio Grande do Norte em todos os institutos federais já possui a geração solar fotovoltaica já atua com maneira distribuída zerando a conta de luz a questão é que aqueles institutos e a própria UFRM descobriram uma outra fonte de recursos já aplicam já está sendo exitoso lá no estado do Rio Grande do Norte e agora os demais estados com recursos do P&D eficiência energética tem a oportunidade também de usufruir desse modelo quanto a questão do prazo que foi algo sensível na discussão eu fico com a impressão que a demonstração de interesse das distribuidoras em investir no projeto por 15 dias me parece um prazo muito curto até que as instituições procurem a distribuidora que se faça todo o contato talvez 30 dias estaria bem calibrado e também fico com a sensação que o envio de prova de proposta para a NEL de 120 dias parece demasiadamente longo a gente está acostumado com projetos de geração sempre gosto de fazer uma analogia com a agricultura a gente tem que plantar para depois escolher só que no caso da energia solar a evolução é muito mais rápida tanto o plantio como a colheta é muito mais rápido você colhe um parque de 30 megas que numa PCH demora 2 anos numa geração térmica biomassa 3 anos numa solar a gente está colhendo em 6 meses então o prazo é muito mais céleres então talvez o envio de proposta de projeto ANEL em 90 dias até para compensar o aumento do dia para demonstração de interesse da distribuidora ficasse melhor calibrado para dessa celeridade que a gente tanto almeja acho que você quer fazer algum se tem algumas rapidamente a questão da abrangência eu tinha falado acho que só escapou no meu powerpoint no nosso powerpoint federal já tínhamos sido convencidos durante as discussões que deveríamos abrir para todas as instituições públicas de ensino superior em relação aos prazos então primeiramente em relação a manifestação de interesse não envolve nenhuma negociação interação com agentes com instituições é tão somente a distribuidora dizer se isso interessa ou não interessa elas já estão acompanhando isso há algum tempo não tem trabalho nenhum você passar um e-mail para nós temos interesse na participação dessa chamada não envolve nenhuma negociação nós já fizemos 21 chamadas de projeto estratégico sempre foi 15 dias para manifestar passar um e-mail para nós aí sim justamente para dar a oportunidade que o mercado que os demais interessados porque não são eles que vão enviar são as distribuidoras as empresas que vão enviar reguladas enviar esse interesse para que os demais tenham conhecimento quem são os potenciais interessados o fato dela enviar também pode ser que ela acabe desistindo por alguma razão não tem nenhuma obrigação mas dá a possibilidade dos demais interessados nesse caso as instituições públicas de ensino superior procurarem sempre foi 15 dias nunca ninguém reclamou porque não envolve nenhum trabalho a não ser dizer e elas já tem conhecimento disso estão participando então acho que em relação ao prazo de manifestação de interesse não entendo que não deveríamos estender isso o outro sim o outro nós tínhamos proposto 90 alguém sugeriu 180 150 entendemos eu concordo com o Tiago também concordo que a gente deveria corrigir um pouco esse viés que existe de fim de ano por ser instituição pública de ensino mas a complexidade não está em manifestar o interesse está na elaboração da proposta até porque nós queremos que sejam propostas que sirvam de referência para outros projetos outras instituições então tem que ser uma coisa bem elaborada 90 dias talvez considerando não adianta dizer que vamos corrigir isso desta forma tem fim de ano tem férias tem e acho que me parece por conta disso que nós acabamos estendendo para 120 dias a questão que o diretor jurosa levantou de que vamos produzir mais paper eu escordo é justamente o contrário nós queremos produzir sim, vamos produzir paper mas em cima de algo concreto paper que vai ajudar a vencer esses obstáculos do ponto de vista tecnológico a gente sabe como fazer mas por que é que se gasta bilhões de reais pagando desperdícios de energia elétrica nas instituições públicas porque não sabemos ainda como superar esses vários entraves para instalar equipamentos mais eficientes para enfim reduzir a fatura e não pagar com recursos públicos desperdícios de energia é uma coisa complexa entendemos que aí a oportunidade de estudar isso a fundo e mostrar a melhor forma de fazer esses projetos por isso que entendemos que a parte de IP&D é relevante é claro que a maior parte dos recursos vai ser eficiência energética vai ser as ações de eficiência energética mas entendemos que tem aí espaço para trabalhar a questão com o projeto de IP&D questão do armazenamento também não está descartado nós não criamos nada ali que estimule porque tem uma chamada específica para essa questão do armazenamento de energia que é a de número 21 mas está aberta a possibilidade de qualquer tecnologia inclusive não é só solar fotovoltaica qualquer outra forma de geração própria incluindo o armazenamento acho que são esses os principais pontos obrigado a questão do gerador como proponente desculpe eu esqueci é porque gerador e transmissor não tem obrigação de fazer um projeto de eficiência energética e esse projeto ele é preponderantemente de eficiência energética P&D entra como complementar para essas questões a essência dele é eficiência sem o projeto de eficiência não faz sentido tanto que exigimos que seja projeto híbrido então eu acho que abrir a possibilidade de participação como cooperado sim mas como proponente eu acho que entendo que tem que ser distribuidora além do mais o recurso da distribuidora tem que ser destinado na área de concessão no caso de P&D não pode ser em qualquer outra unidade eu só fiquei preocupado só com um ponto que o Marcos falou que nós vamos fazer um projeto de P&D para descobrir como é que a gente sai dos entraves eu acho absurdo agora isso então juroso nós estamos há dois anos tentando fazer o nosso projeto aqui a gente achava que fazia em seis meses em um ano um ano e meio estamos há dois anos e ainda não são mas isso é porque a nossa norma travou a nossa norma aí veja bem foi a nossa e nós vimos isso lá atrás ok eu acho que essa questão então ficou claro realmente na apresentação técnica uma sociedade tinha sinalizado da concordância que eu acho que a total convergência de incluir as instituições estatuais de ensino como ensino superior abrange todas a questão dos prazos então ficaria eu não sei a ponderação que o máximo fez reiv e demais diretores que talvez pudesse ficar os 15 dias na primeira porque é uma manifestação simples como o máximo esclareceu e aí resta a dúvida com relação aos 120 dias se manteria ou reduziria para 90 qual é a ideia ou isso pode ser depois refinado eu acho que a gente pode refinar depois até minha proposta seria 90 dias e eu atentaria para a sugestão de Tiago no sentido da gente colocar uma linha porque eu tenho uma certa preocupação com a conclusão do projeto estudo pesquisa desenvolvimento se pode até pegar um prazo maior mas o fundamental é que a gente sinalize que um projeto dessa natureza dada as características de maturidade da tecnologia isso pode ser implantado no curto prazo então eu proponho mas depois a gente sentar aqui para tentar definir uma linha limite que seria implantação do projeto de micro geração então um prazo que seria um prazo menor do que esse aqui depois dos 36 meses ficaria para o projeto final porque uma vez ele implantado ele será avaliado ele será monitorado e tudo bem leva os 36 meses mas a implantação a gente dava uma sinalização de curto prazo que isso há 12 meses para que a gente pudesse ter um resultado de curto prazo na hora que a gente colocou aqueles números razoados do MEC a expectativa de quem está lá é que isso vai ter uma redução no ano seguinte então eu estou fazendo um projeto para daqui a 36 meses ou pode ser que da forma como está aqui a gente não está comunicando muito bem no nosso íntimo a gente entende que isso vai ser implantado antes mas na avaliação que nós estamos verificando a mensagem a linguagem que eu estou dando a comunicação que eu estou fazendo no sentido de que é com 36 meses que eu vou obter o resultado dessa iniciativa que nós estamos tomando agora portanto vamos criar uma linha aqui para incluir essa implantação ok então vamos ficou então e será então dado ampla divulgação uma discussão em torno dessa questão do prazo para envir de proposta de projetos anel se mantém 120 ou 90 será inserido uma linha dessa implantação como o torreio explicou e aí vai ser definido um prazo que enfim inicialmente se pensa em alguma coisa em torno de 12 meses é isso né eu ainda insisto na demonstração de ter essa distribuidora de 30 dias porque o que o Márcio falou está correto é só 1,5 mas uma vez a decisão tomada e o processo de formulação da decisão não é tão rápido talvez o instituto federal tenha que buscar a distribuidora da localidade convencer a diretoria que talvez a Rode não fica naquela localidade fica em outro canto então esse processo tem um um demasiado tempo e acho que 15 dias fica muito expedito se os senhores diretores não se incomodarem então acho que 30 dias acho que 15 dias a mais no no processo vai trazer esse conforto e não prejudica em nada a iniciativa ok é de fato 15 dias nesse horizonte se conseguir fazer antes faz antes ok então em votação com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela publicação do aviso para tornar público os critérios para elaboração de propostas para a chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de PID de número 1 2016 intitulado eficiência energética e mineração de instituições públicas de educação superior de acordo com o cronograma apresentado contado a partir da publicação dessa decisão cronograma esse que vai ser feito vão ser feitos os ajustes que aqui foram comentados bem eu então vamos interromper a reunião proponho que a gente retoma às 15 horas 15 horas tá bom então o almoço a todos a todos de acordo com o cronograma de acordo com o cronograma de acordo com o cronograma